Meu Tempo de Andar no Mundo Ou mesmo num olhar profundo Onde eu desse um jeito De me renascer Há tempo que meu peito espera Impaciente um novo amor Há tempo que ele está vazio E a felicidade dele se afastou Meu Tempo de Andar no Mundo Podia se acabar Podia Que bom se minha nostalgia Desaparecesse Num amanhecer Há tempo que eu guardei meus prantos Teria mais, não sei, chorar Alguma coisa poderia Terminar agora Todo meu penar Meu Tempo de Andar no Mundo Podia se acabar Num samba Que fosse feito Num segundo Mas dissesse tudo Que eu tenho a dizer Faz tempo que eu não tiro um samba Capaz de aliviar o meu peito Há tempo que eu não tiro um samba Há tempo que ele nasce e morre Num espaço breve Que me faço ser Há tempo que ele nasce e morre Num espaço breve Que me faço ser Há tempo que ele nasce e morre Que me faço ser Há tempo que ele nasce e morre